E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, tá chegando a hora, finalmente, de jogar Red Dead Redemption 2. Vamos aí, vamos aí, game. Vamos aí. Não, deixa eu voltar. Então, beleza, agora vai. Agora vai. Ah, bom, agora foi. Meu Deus, mano. Cara, deu uma dor no coração aqui quando eu vi que tinha atualização pra fazer. Eu tinha deixado tudo baixando já. Aí sim, galera, vamos nessa. Conferir o início de gameplay de Red Dead Redemption 2. Talvez o jogo mais aguardado do ano, hein? Eu acho que é. Eu acho que é o jogo mais aguardado do ano. Tô empolgadão. Galera, se vocês puderem deixar um gostei e compartilhar esse vídeo aqui, eu agradeço. Ajuda demais meu trabalho aqui no YouTube. Demais, demais, demais. Pra mim tá ok, a tela tá bem calibrada. Legendas, sim, por favor. Áudio eu vou colocar no modo fone de ouvido. Incrível, galera. Tô empolgadão pra gente conferir o início de gameplay de Red Dead Redemption 2. Eu vou jogar no PlayStation 4 Pro esse início de gameplay. Eu pretendo migrar pro Xbox One X, mas como eu consegui liberar o game antes no PlayStation 4, aqui estamos no Play 4. E, beleza. A gente vai jogar o modo história. Vai curtir. Queria só lembrar vocês de baixar o Bilômetro, que é o meu comparador de preços e aplicador de cupons de desconto. É gratuito. Ajuda vocês a economizar dinheiro online. E quem for comprar esse game aqui depois de assistir esse vídeo, links na descrição de sugestão de onde comprá-lo. Beleza? Mano, eu tô muito feliz. Cês não tão ligados no quão empolgado estou. Eu tava tranquilo até faltar uns dois dias pro lançamento. Aí eu comecei a ficar desesperado e o hype subiu, mano. E eu não sou muito adepto de hype pra não... Sei lá, cara. Eu acho que um excesso de vontade de vivenciar algo é muito prejudicial. Então, que bom que eu me segurei até muito perto do lançamento. Ok. Breves cenas aqui no começo, tranquilo. Em 1899, a Era dos Pistoleiros e Fora da Lei chegava ao fim. Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis. Até mesmo o Oeste já havia sido quase tomado. Domado. Os dois fazem sentido, né? Mas o certo era o domado. Eu li errado, perdão. Algumas gangues ainda atuavam, mas estavam sendo perseguidas e destruídas. Rockstar Games apresenta... Ah, moleque! Que delícia, mano. Que delícia. Red Dead Redemption 2. Oh, tá meio macabro o começo aqui, hein? A vibe que a música, que a trilha sonora tá me passando é meio... Meio dark. Mano, eu juro que eu não imaginava que o começo de gameplay ia ser numa nevasca. Isso me remete... Aos Oito Odiados, um filme que é excelente. Eu recomendo, hein, galera. Abigail diz que ele está morrendo, Dutch. Nós precisamos parar de algum lugar. Ok, Arthur está procurando. Eu enviou ele para o próximo. Ah, ah, ah. Se não parar de pronto, todos irão morrendo. Se o sol é feio, é feio. Eu só espero que a lei nos perdeu como nós fizemos. Bom, o personagem que a gente controla é o Arthur, que a gente acabou de ver. E somos membros de uma gangue que a galera que jogou o primeiro Red Dead Redemption vai conhecer. Mas enfim, eu não quero dar spoiler para quem não acompanhou os previews e quem não está manjando. Vamos lá, capítulo 1, Colter. Vamos lá, capítulo 1, Colter. Colter o fogo, rapidinho. Miss Jones, traga o que qualquer blanquete que nós temos. Mr. Pearson, veja o que temos em termos de comida. Davy está morto. Não havia nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Nós precisamos de suprimentos. Primeiro, você vai ficar aqui. E você vai ficar se desmolando. Agora, eu enviou o John e o Mike escutando a frente. Arthur e eu, nós vamos sair. Vamos ver se podemos encontrar um deles. E isso? Só por um pouco. E eu não vejo o que mais escolhemos. O que mais escolhemos. O que mais escolhemos. Olha. Agora, eu vejo o meu trabalho. O que mais escolhemos. Agora, nós teve... Bom, muitos anos de bom. Eu gostei. Não. Mas nós perdemos alguns caras. Agora, se eu puder me derrubar no chão, no lugar deles, eu faria isso, felizmente. Mas... nós vamos sair, e nós vamos encontrar alguma comida. Todos, nós estamos seguros agora. Agora, não há ninguém, nos seguindo através de uma chuva como essa. E quando eles chegam aqui, nós vamos... nós vamos ficar muito longe. Nós já passamos mais do que isso antes. Sr. Pearson, Sr. Grimshaw, eu preciso que você transforme esse lugar em um campo. Você pode estar aqui por alguns dias. Agora, todos vocês, todos vocês, sejam bem, sejam fortes, sejam fortes, sejam com eu. Nós ainda não fizemos. Vamos, Arthur. Tudo bem. Nós temos um trabalho para fazer. Nós ainda não fizemos eles, então, eles dois devem ir até a praia. Claro. Ei... Eu não tive tempo para perguntar. O que realmente foi lá atrás, naquele boat? Nós te esquecemos. É isso que aconteceu. Vamos lá. Oh... Ei... Você precisa de cavalos? Ah, você? Ei, Sr. Smith. Seja fora. Seja fora. Seja fora. Seja fora. Seja fora, filho. Começou. Será que a gente vai encontrar o John? Porque eles mencionaram um John, e vocês devem saber de qual eu estou falando, hein? Eu não sei o que nós vamos encontrar aqui, Dutch. Nós temos que tentar. Estar perto. Nós vamos fazer o nosso melhor para ficar com a trilha. É o diabo. Há dois dias ou mais assim, agora. Oh... Tem que bater em breve. Então... Essa mecânica da gente segurar um botão e o cavalo manter o ritmo do nosso companheiro, cara. Isso é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Porque tem jogo em que você não consegue andar no ritmo dos NPCs. Ou você vai mais rápido ou mais devagar, cara. Cuidado por essa briga aqui. Tá. Reduzir a velocidade. Entendi, cara. Mas eu parei segurando o R1. Bom, vamos aprender a jogabilidade aqui. Eu não acredito que perdemos o Davy também. Ele é o último, Arthur. Não mais. Precisamos fazer essas pessoas calçadas e feitas. Pelo menos não precisamos se preocupar sobre Pinkerton. Um pouco mais de dias, estará no outro lado. Você precisa me ajudar a escolher os outros. Você é o único que eu posso confiar para ficar forte, certo? Ah, é L2 para falar com o Dutch. Ah, é L2 para falar com o Dutch. Então, você acha que era uma caixa em Blackwater? Tão tantos meninos? Ah, eles sabiam que nós estávamos. Mas havia dinheiro naquele barco, certo? Muitos. Eu coloquei o que nós pegamos com todo o nosso dinheiro na cidade, justo antes de irmos. E eu não estou vendo nada ainda, hein? Você lá atrás, quem está lá? Micah. Ah, senhoras e senhores. Você encontrou algo? Acho que sim. Eu encontrei um pequeno homestead de lá. Ok. Quem é casa? Claro. O lugar está brilhando com luz e sombra. O sombra como uma festa. Vamos ver. Fiquei comigo. Como se faz Davy? Você não conseguiu. Nem fez o pequeno Jenny. Isso é muito ruim. Davy era um verdadeiro combate. Caramba, o sistema de deformação da neve está incrível. O sistema de deformação da neve está incrível. Tá, esse lance de mudar a formação eu preciso aprender melhor. Eu acho que nós somos a única que loucura para estar aqui, Morgan. Sim, bem, não se fala com mim sobre loucura. Ah, então não, feliz que você está bem. Eu estava preocupado, Micah. Olha, tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns homens, mas é só isso que acontece às vezes. Bom, eu estou feliz que você está se sentindo tão bom sobre isso. Onde estão todos os outros? O mino e o campão. Volta para a terra. Não há muito. É um salão. Então, essa casa, você já está falando com as pessoas lá? Não. Como o Doutor nos disse, olhe, mas não se fala com ninguém. Só seguem as ordens. Você conhece eu. Certo. Eu tenho um mau pressentimento? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, eu estou receoso. Eu estou, mano, maravilhado com a deformação da neve, cara. A que ponto a tecnologia chegou, meu? De gerar esses gráficos em tempo real. Ó, vida é exibida no canto esquerdo inferior. Barra exterior mostra sua vida restante. O nível da base interior influencia o quão rápido sua vida é recarregada. Ok. Aproxime-se dos palanques. Segure triângulo para amarrar seu cavalo. Siga o Dutch. Cara, olha a deformação da neve, mano. E eles estão seguindo o caminho previamente utilizado. Calma, eu estou aprendendo a jogar ainda, cara. Eu não entendi onde era o estábulo. É nóis. Desculpa, Billy. Desculpe-me. Desculpe. Desculpe. Desculpe, amigo. O que você quer? Eu estou muito desculpado por você distorcer. Uh, meus amigos e eu, bem, nós entramos em algum problema no caminho. Desculpados na chuva. Ah, senhoras e senhores. Segura ele um para ver o menu de armas. Eba, um revólver de vaqueiro. Ok. L2 para mirar. Aê. Eu falei que eu tinha um mau pressentimento. Vamos recarregar. Preciso acostumar com o sistema de mira. Obviamente. Beleza. Mas cadê o cara que fugiu, velho? Leon, ele não vai ficar lá por si mesmo. Arthur, eu disse que eu ia lidar com isso. Não parece que ia muito bem. Caraca, maluco. Bom, deixa eu recarregar já o nosso revólver. Deixar tudo preparado caso necessário. Segure quadrado quando estiver perto de itens. Cara, a neve no casaco dele está muito impressionante, hein? Epa. Vamos abrir a bolsa. Coma para restaurar um pouco da base da vida. Vamos comer pães de aveia clássicos. Diferentes itens produzem diferentes efeitos. Como ele recarregará sua base da vida? Quanto melhor a comida, maior a quantidade recarregada. Inspecionar sangue. Inspecionar sangue. Bom, a gente está coletando vários itens aqui. Tem mais coisa para pegar e vasculhar? Já tem, hein? Talvez eu esteja deixando coisa para trás, mas... Não estou muito encanado com isso também, não. Acho que eu estou de boa. Investigue o celeiro. Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Aperte para baixo para mostrar o objetivo atual novamente. O celeiro está para lá. Vamos nessa. Cara, eu estou impressionado aqui, mano. Vamos abrir a porta. Espero que não tenha ninguém se escondendo aqui. Já que teve um cara que fugiu. Mas eu sabia. Círculo para atacar. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse cara me caindo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Espeito, pequeno, rápido. Deve eu matar ele? Não. Não ainda. Entendem o que estão fazendo aqui. E onde está o Colm? Oh, esse filho de uma puta que vai falar. E aí? E aí? Vamos interrogá-lo. Onde está o Colmo, Driscoll? Onde está o Colmo. E no campo da mineração do sul sul. Do lado do rosto. O que vocês estão fazendo? Por que estão aqui? Nós estamos arrumando um trem. Vamos pular as ruas. Não sei mais do que isso. Eu sinto. Então, eu diria que parece que você tem isso, Arthur. Faça o que você quer com ele. Eu não me importo. Mas traga aquele pão quando você está terminado. Eu não sei nada mais. Por favor. Por favor, me espere. Eu prometo que você não me verá de novo, Arthur. Eu estou achando que eu vou poupá-lo. Porque se ele sobreviver, ele vai contar dos absurdos que a gente fez com ele. Vai deixar o time dele ou amedrontado ou com muita vontade de correr atrás da gente. Então a gente vai estar deixando eles mais vulneráveis. Pegue sua arma. Nossa arma está no chão, hein? Pegue seu chapéu. L2 para focar no cavalo. Vamos acalmar o cavalo. Eu vou poupá-lo. Eu tenho um bom histórico com cavalos, mano. Eu sou um bom cavalgador. O cavalo agora pertence a nós, conforme indicado pelo ícone no radar. O que você acha que você está fazendo? Olha o que eu encontrei na sala. Você é uma delas. Eu não estava fazendo nada. Ela é uma delas. Não, ela não. Olha ela. Você é uma delas. Você é uma delas. Você é uma delas. Oh, 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 oh. Miss. Agora. Isso vai ficar bem. Nós queríamos você. Não tem problema. Miss. Miss. Vamos. Isso vai ficar bem. Nós precisamos sair daqui e ir rápido. Vamos agora. Ela vai congelar, maluco. Ah, bom. Você está bem, miss? Eles vieram... Três dias atrás. Não. 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 Você está segredo agora. E você não pode ficar aqui. Você vem conosco. Of course. Miss. Tudo bem. Nós somos meninos. Nós não somos eles. Nós não somos eles. Tudo bem. Tudo bem. Vamos. Nós vamos manter você segredo até você descobrir o que você quer fazer. O que é seu nome, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Eu... Ele... Ele era meu marido. Caraca, maluco. Que início de gameplay, mano. O tempo está voando. Não estou nem percebendo, cara. Quase meia hora de vídeo e, tipo, nem parece. E essa musiquinha, hein, meus companheirinhos e companheirinhas. Sim, eu estou zoando falando assim. Mano, está muito da hora. É. Parece que é Dutch. Ei, todos. Dutch está voltando. Como você chegou? Micah encontrou uma casa. Mas ele não era o primeiro. Colmo Driscoll e sua irmã. Nós nos deram. Nós encontramos alguns deles lá. Mas há mais sobre... Aparentemente... De um... Ficou um o quão. Obrigada. E essa é a última coisa que precisamos agora, Dutch. Bem, é o que é. Mas nós temos algumas assalãos e Adelos. Um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen. Você pode se prender ela? Dê-la uma bebida ou alguma coisa? E Mrs. Adler... Vai acontecer bem. Você é segura. Eles tornaram ela como uma mamãe. ожas. Bill Williamson. Peguei a referência. Cara, o início do jogo foi tão escuro que agora vê a claridade e até um contraste forte. Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso... Eu me desculpe, eu me desculpe de perguntar, mas... É o pequeno John. Ele se pegou em uma escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. O seu John vai ficar bem. Eu quero dizer... Ele pode ser tão escuro como ferro e tão escuro como ferro, mas isso não muda porque... ele se pegou em uma escrapeza. Por favor, olhe olhe. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para olhar para o John? Você é os dois melhores homens que temos. Agora? Ela... Nós todos... Nós fomos muito preocupados sobre ele. Eu sei... A situação foi reversa e... Ele vai olhar para mim. Obrigada. Obrigada. A dublagem está show de bola, hein? A última vez que eu conheço... John estava indo para o rio. Por tudo que nós sabemos... Ele continuou indo para o norte e nunca voltou. Ele não vai sair. Não assim. Não seria a primeira vez. Eu entendo que nem todo mundo sabe falar inglês, mas para a galera que manja, ó... A dublagem... Vocês devem estar percebendo o quão boa está. O sotaque dos personagens... E as legendas... Eu estou gostando bastante do trabalho de... De tradução, viu? Não sei se foi a mesma equipe do GTA V, mas os caras... Estão mandando bem. Ei, eu vejo uma chuva. Vamos lá, vamos olhar. Vamos esperar que não tenha mais de Bodriscoll. Bem... Parece que alguém saiu. Não, não sei se... Não, não sei se... Não... 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 Não, não sei se... Não, não sei se... Claro, bem, vamos lá. Partiu? Calma, cara, eu tava só vendo o negócio, véi. Que isso, mano, passar nessa água, véi. Ó, a vida do cavalo, mano. E aí, de repente, eles estavam em todo lugar. Bounty hunters? Não, Pinkertons. Foi louco, roxando. Põe. Take it slow, big ravine aqui. Dutch matou uma garota em um... ruim, mas foi uma situação ruim. Mas eu não gosto dele. Oh, muito loucos os ângulos de câmera. Sean, nós nem sabemos. Eu estou surpreso de que nós escapamos tudo. Da vez que vocês virem do outro lado da cidade, nós só estávamos a seguir. É um bom negócio, tudo bem. Olha lá! Esse lance de câmera de cinema é muito louco, hein? Nossa, eu estou numa tensão aqui para seguir esse caminho, cara. Cara, eu não ia... Nunca achar que o game ia começar com um monte de neve, cara. Epa! Mano, eu quase escorreguei com o cavalo ali, cara. Eu segurei o botão de... De ir devagar, mas ainda assim o cavalo quase caiu, véi. Eu queria inspecionar, mas acabei saindo do... Do nosso cavalo. Vamos nessa, cavalinho. Eu reconheço a sua voz mesmo. Ele está vindo de um pouco atrás de algum lugar. Eu não acho que nós podemos ir muito mais longe com os cavalos. Nós temos que ir de aqui. Eu pego aquele shotgun de seu cavalos. Quem sabe o que está atrás? Armas... Pô, mano, aí sim, hein? Você está seguro sobre isso? Mano, eu reconheço essa voz, cara O fogo é mostrado no canto inferior esquerdo, a barra exterior se esgota quando você corre e pula a escala Cara, tem bastante coisa pra administrar, né, de fôlego e vida, duas barras de vida, a interna e a externa, aí tem a vida e fôlego do cavalo Vamos ver a bolsa Efeitos dos itens são exibidos na parte inferior da bolsa como uma provisão com o ícone da base do fôlego para recorregar sua base do fôlego Pessego enlatado, será? Feijão roxo Ele tava escorregando aqui Eu não, eu não, eu não tava reparando nele, mas eu acho que o maluco que tá com a gente, Javier, né Eu acho que ele escorregou, véi Tentando subir Eu acho que ele escorregou, né, eu acho que ele escorrega Sabia, mano, que Sabia que é o John Marston, cara Cicatrizes Você não parece muito bom Eu não me sinto muito bom, né, né Eu acho que ele escorrega Eu acho que ele escorrega, Cão Marston Eu acho que ele escorrega, Cão Marston Vamos lá, compadre Você tá bem? Eu acho que ele escorrega, né, eu acho que ele escorrega Veja isto! Veja isto na rádio? Eu te distrago quando você chegar ao pão. Vá! Pegue-o! Ok, John, vamos! Vamos te pegar no pão! Coloquei dois para focar em um animal e quadrado para chamar a atenção. Meu Deus! Foi difícil, mano! Caraca, velho! A deformação e o sangue na neve, mano! O cavalo está agitado! Ou com frio! E essa música, cara! Mano, o clima... Oh, está muito louco! Tudo bem! Você vai ficar bem! É apenas como um... 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 Ainda não! Um... Meu Deus! Meu Deus, mas é muito! Um... 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 Ru! Oh! Pegue-o... Entkap量 por mim! Por tanto... Você ainda está com a nós, Marston? Just about. Você vai estar bem. Você tem um apoio agora. Obrigado por vir comigo. Claro. A bola em Blackwater, agora isso. Você teve um tempo. Arthur sempre diz, eu sou sorte. Nós não somos sorte agora. Você deve ir no ar para um pouco. Tentar a perder a sangue. Não quer deixar um caminho de volta para o campo. Você sabe, nós vamos precisar chegar a uma história melhor para essa sangue. Então, descober, 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 não é muito bom para você. Aqui, vamos para a esquerda. Sim, vamos lá. Vamos atrasar forte e voltar. Você vê esses bairros em frente, John? É onde nós nos campamos. A quase lá. Cadê geral? Vamos ter alguma ajuda. We need some help here. Come on, help him down. You're alive. You're alive. Here we go. There we go. Ah, bebe cuidado, idiota. É o seu perro. Vamos, vamos nos cair. Obrigado. Obrigado, boat. Isso é um novo limite, mesmo por seus padrões. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisamos salvar? Não hoje. Você e o Duton falaram sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss. Quando o weather breaks, eu acho que nós temos que continuar indo para o oeste. O oeste? E tudo isso? Essa civilização? Eu sei. O oeste é onde os problemas são mais difíceis. Vamos lá, Herr Strauss. Vamos ficar warm. Obrigado, Sr. Morgan. Caraca, mano. Que louco, véi. Nossa, mano. Que fluidez, cara. Quarenta e tantos minutos. Show de bola. Bom, a gente ganhou um troféu. Aperte o botão Options para mais detalhes. Então, temos aqui o mapa. Que, tipo, a gente não liberou nada ainda, né? Ajuda, progresso. 1% da história a gente fez. Compendio, 8 de 553. Progresso total. Duas missões e a gente vai saber quanto. Nossa, mano. Ok. O jogo é gigante. E aí, jogador. Temos o Arthur. Geral. Peso perfeito. Temperatura amena. Honra. Ah. 97% de base restante de vida. 102 minutos. Taxa de esgotamento. Aí tem o fôlego também. Nosso cavalo. A gente tem visão geral aqui. Constituição física, etc. E tal. Muito bacana. Muito legal. Aí, se eu clico aqui em História, dá pra salvar, carregar. Beleza. Eu só não entrei em ajuda, né? Geral, combate, crime, cavalo, atividades. Ok. Eu normalmente deixo os troféus desabilitados, mas como eu estou usando uma conta que não é a minha pra fazer esse início de gameplay, as notificações estavam habilitadas, inclusive com o som, né? Enfim, galera. Acho que agora é um bom momento pra gente encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito o início de gameplay. Então, eu conto com a ajuda de vocês na divulgação deste vídeo aqui. Além disso, baixem o bilômetro. O bilômetro é gratuito, ajuda vocês a economizar dinheiro online, em especial nesse fim de ano com Black Friday, Natal e tal. Vai ajudar bastante vocês nas compras online. O bilômetro, ele monitora e compara preços e aplica cupons de desconto. Quem for comprar o Red Dead Redemption 2, vou deixar o link de sugestão de compra na descrição. E, galera, ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo, pra vocês serem avisados de todos os vídeos aqui da nova série do canal de Red Dead Redemption 2. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.